Olá galera do YouTube, bom dia, boa tarde, boa noite pessoal. Galera bacana, estamos aqui com mais um vídeo. Nesse vídeo queremos mostrar para vocês o que é que nós podemos ajudar a galera que está pedindo para que nós demos uma força aí mostrando, ensinando mais, porque o pessoal quer saber exatamente como desmontar corretamente uma máquina de lavar roupa. Para esse pessoal que está aprendendo a consertar, está começando a fazer seus consertos e está com dúvidas aí. O pessoal está pedindo para nós ajudar a mostrar como fazer corretamente para desmontar a máquina Electrolux. E aqui nós vamos mostrar para vocês como desmontar corretamente a sua lavadora. Pessoal, isso aqui vale para a maioria das máquinas Electrolux que nós vamos estar mostrando nesse vídeo. Certo pessoal? Porque muitas máquinas são muito parecidas, inclusive as Electrolux são praticamente iguais. Então nós vamos ensinar como desmontar corretamente e num próximo vídeo ensinar como fazer toda esta montagem. Tá bom galera? Então pessoal, vamos continuar aí o nosso vídeo. Vamos começar mostrando para vocês como desmontar de maneira correta. Essa máquina, a tampa aqui, a parte de cima já está praticamente tirada. Então vamos começar a mostrar para vocês aqui. Tem que ter alguns cuidados quando for desmontar. Cuidados com essas mangueirinhas aqui. Essa mangueirinha é do nível de água. Você não pode puxar de qualquer maneira. Tem que levar a mão lá embaixo, soltar ela. Então você pode tirar tranquilamente, sem problema. Tudo bem? O chicote. Você tem que ter alguns cuidados com o chicote, porque é uma parte elétrica. Aí pessoal, vamos lá. Vamos fazer por aqui. Você pode usar a mão mesmo ou uma chavinha. Para soltar essas molas. São quatro molas. Vamos tirar com a chave aqui. Para que vocês possam ter mais noção de como funciona. Vamos fazer assim. Tudo bem? Aqui você pode tirar com a mão, se conseguir. Se não conseguir, usa uma pequena chave, defenda e você vai levantando a molinha aqui. Para desengatar. Porque nem sempre você aceita que ela quebre. Se você não quer quebrar, então tira com cuidado. Galera, esse vídeo é para responder a galera que está pedindo e está aprendendo a saber como desmontar a máquina. Soltei as molas. Tudo bem? Agora que soltamos as molas, nós vamos usar essa chave para nós poder levantar essa moldura aqui, essa moldura de cima. Mas se você tiver a mão um pouco firme, você pode ir com a mão mesmo. Olha aqui. Levanta com a mão. Essas orelhinhas aqui, vai tirando uma por uma. Levanta. Não puxa muito, só levanta um pouco. Você vai tirando. Quando você vê que está todas soltas, aí você levanta a moldura inteira. Mais um detalhe. Quando você não sabe a posição de colocar essa peça, faça uma marquinha. Use uma caneta e faça uma marquinha. Marca, por exemplo, vamos dizer, aqui. Faz uma marquinha de caneta aqui e no gabinete, na lada. Você sabe que essa peça vai ter que ficar ligada com aqui na hora que você colocar. Tudo bem? Então já pode tirar ela. Nessa parte do tambor, do tanque, também é bom você fazer uma marquinha se tiver dúvida. Então, como aqui tem uma janela, olha aqui. Então você faz uma marquinha para aqui. Vamos fazer uma marquinha aqui? Faz uma marquinha aqui nesse cantinho e faz aqui na lata. Você sabe que vai ter que ficar nessa posição, essa com essa, depois de montar. Tudo bem? Não adianta marcar nesse tambor que gira, nesse tanque que gira, porque nunca vai saber o lado exato. Tudo bem? E não tem lado exato nele. Qualquer lado dele está valendo. Agora, pega e tira essa pecinha aqui. Em algumas máquinas, precisa de uma chave para levantar isso aqui, porque não sai. Tirei isso aqui. Agora eu tenho aqui dentro um parafuso. Vamos achar uma chave que tira para nós esse parafuso. No caso dessa máquina, é uma chave 10. Se você não tiver uma chave apropriada, conforme eu tenho aqui, você pode usar... Se não tiver uma chave assim, galera, então você vai precisar de uma chave adaptada. Tudo bem? Se essa chave, por exemplo, não alcançar lá embaixo, veja bem. Olha aqui. Falta um pouco. O que você pode fazer? Vou dar uma pista para vocês aí. Vou dar uma pista bem prática. Aguenta aí que nós já vamos mostrar. O que você pode fazer se você não tiver uma chave comprida igual essa que eu tenho? O que você faz? Essa aqui a gente mesmo fabrica. É simples de fazer uma chave desse jeito. Se você não tem, o que você pode fazer? Você pega uma dessa aqui, uma chave L10, 10 milímetros. E uma dessa aqui, torque. Essa aqui é uma torque 10 milímetros também. Ela dá certinho aqui. Ela entra dentro da outra aqui. Então você pega uma marreta, um martelo forte, pesado, ou uma marreta. E esquenta essa chave, aquece, bota em cima de um ferro e bate até em deitar. Até ela não ter mais a curva. Depois você pega uma dessa aqui, quando ela não tiver a curva, e coloca lá dentro. Que ela vai ficar compridona e vai alcançar lá dentro para tirar. Mas se você tiver uma dessa, é a 10 milímetros. Olha aqui. No próximo vídeo, eu vou estar ensinando como preparar essa chave. Mas agora nós temos essa chave L10. Vamos tirar. Afrouxando esse parafuso, que está um pouco apertado. Bastante firme, né? Vamos ver se ele sai. Está firme mesmo o parafuso, mas está saindo. Então tem que levar um pouco para frente e um pouco para trás. Para não quebrar, tá pessoal? Para não quebrar o parafuso. Então se forçar muito, ele quebra. Primeiro porque geralmente ele é um parafuso de metal. Por que ele é de metal? Para não enferrujar. E acabar por descendo e quebrando ali dentro. Então já é de metal. Mas tira com cuidado, dando umas voltas para trás e umas voltas para frente. Até que possa afrouxando cada vez mais e ele sair. Agora já está saindo. Depois que nós tiramos esse parafuso. Está tirado, né? Ele ficou lá dentro, mas está tirado. Aí nós puxamos esse agitador. Alguns agitadores desse, pessoal, saem numa boa. Mas tem agitador desse que só sai tudo quebrado. Porque não tem uma chave apropriada para pegar esse plástico e puxar. Se ele não sai por bem, aí a gente tem que quebrar ele. Mas vamos ver se ele sai. Vamos ver se esse aqui sai. Não está afim de sair. A parte de cima sai muito fácil. Mas a parte de baixo, muitas vezes tem que quebrar para tirar. E para você quebrar, você sabe que vai ter gastos. Porque você vai ter que colocar outro. No meu caso, não. Porque eu tenho muitos deles aqui. Mas nem todos tem, né? A maioria das pessoas não tem um monte de agitador igual eu tenho, né? Então, o que você faz? Tem gente que coloca água quente aqui para tentar tirar ele. Tem gente que fica batendo um tempão. Coloca, às vezes, algum produto. Às vezes, alguma coisa ajuda. Mas na maioria dos casos, não sai numa boa. Tem que quebrar. Mas vamos ver se batendo um pouco, puxando um pouco sai. Tá vendo, pessoal? Essa é a parte onde o técnico mais sofre. Porque nem sempre essa peça sai numa boa. O que você pode fazer quando ela não sair mesmo? Quebrar é uma opção. Mas se você não quer quebrar, De repente, na tua cidade, não tem aonde comprar uma peça dessa. O que você poderia fazer para tirar isso aqui? Eu dou algumas ideias. Você pode furar aqui assim, para cima do anivar parafuso, fazer um buraquinho nele desse lado e do outro lado. E enroscar um gancho de ferro de cada lado. E, então, entrar um ferro, fazer um gancho e puxar para cima. Tudo bem. Mas é uma coisa um pouco complicada. Mas tem outra opção. Você pode pegar uma cinta de couro ou, tipo, um cinto de carro. E passar por baixo dele aqui. E puxar para cima com uma alabanca ou com um macaco hidráulico. Nós vamos ver nesse caso aqui o que vamos ter que fazer e vamos mostrar para vocês. Tudo bem? Olha aí, pessoal. Caso você não consiga tirar o batedor ali, como eu estou mostrando, nas laterais dele tem bastante espaço. Você pode fazer dois buraquinhos, um cada lado, com uma broca. Vou fazer aqui. Vou fazer um buraquinho com a broca. Desar a furadeira. Do outro lado agora. Certo. A gente usou a broca, fez um pequeno buraquinho no agitador. De qualquer forma, ele não vai sair. Porque não tem um secador próprio, como eu falei, para tirar ele. Então, o que você faz? Faz os furinhos ali, ó. Vou mostrar para vocês aqui. aonde eu fiz os buraquinhos. Pode ver aqui, ó. Do ladinho dele. Tá? Muito fácil de fazer. Dá para fazer até com o ferro quente, o ferro de soldar, alguma coisa assim. Depois de fazer o buraquinho ali, pessoal, aí você enrosca um gancho de ferro lá e aqui. E vai batendo devagarinho de baixo para cima para que ele possa sair. Vou fazer isso na sequência e já volto mostrar para vocês. Olha aí, pessoal. A gente fez com o ferro aqui, ó. Tipo o arco de um balde. Olha aqui. Furamos aqui e colocamos esse arquinho dobrado. Fizemos igual um arco de um balde. E olha ali. Aqui também. Agora nós vamos bater aqui dentro, ó. Puxando para cima. Olha aqui, ó. Tá? Agora eu vou soltar a câmera e vou continuar batendo para poder tirar ele. E aí quero mostrar para vocês. Tudo bem? Caso esse vídeo acabar, pessoal, e eu não puder mostrar a conclusão, no próximo vídeo estarei mostrando a continuação. Estão vendo aí, pessoal? Colocamos o macaco hidráulico. Amarramos uma corda por cima do macaco aqui, ó. E agora vamos colocar para puxar para nós ver o que vai acontecer. Quando puxar, essa parte vai calçar aqui. E aqui também. E o macaco vai puxar só o agitador. Beleza? Então vamos lá. Olha aí, pessoal. Isso aqui é uma prova de que muitos cestos, muitos agitadores não saem em perre e você tem que quebrar. Esse aqui é um que nós vamos quebrar porque não sai inteiro, entendeu? Então vamos quebrar aí. E aí